É, definitivamente eu não me sinto confortável desse lado da câmera. Mas, como todo canal precisa ter um apresentador, tô aqui pra apresentar esse canal. Meu nome é Douglas, eu tenho 31 anos e eu não tô velho pra jogar videogame. Eu tenho esse olho zoado aqui, que eu tomei tiro de Airsoft em 2018, mas tá tudo bem. Eu tô gravando no meu escritório, esse aqui é meu cenário. Eu tenho esses action figures de travesseiro aqui, que são muito legais. Eu trabalho com edição de vídeo, fotografia, filmagem, 3D, sempre fui acostumado a gravar os outros. Mas me gravar sempre foi algo muito esquisito, então tenha um pouquinho de paciência, porque os vídeos vão estar bem recortados por conta das minhas falhas de gravações. Eu joguei videogame a vida inteira, mas eu nunca gravei. Resolvi gravar, fiz o canal, devo começar pelo Assassin's Creed que eu tô jogando agora. Já tá adiantado o jogo, mas eu não vou voltar pra poder recomeçar, porque é muito grande o jogo. Vamos ver no que que dá, beleza? Se você quer me ajudar aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Você que quer me zoar, zoa nos comentários ali, mas não esquece de dar like, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos ao meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.